Fala, galera! Meu nome é Ieda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu diário pessoal. Gente, hoje eu tô num lugar aqui diferentão, com uma paisagem diferente aqui no meu background. Adivinha onde eu estou? Rufem os tambores, editor! Mas espera aí! Antes de eu contar onde eu tô, se inscreva no canal, dá o like, comenta aí, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E agora sim, acho que a gente já tá pronto pra gente ir nessa aventura. Vamos lá comigo? Vem cá! Eu tô em Miami, mas não em qualquer área de Miami, não. Aqui é o subúrbio de Miami. Mas quando às vezes a gente pensa em Miami, a gente imagina as praias, as noites de Miami, as baladas. Mas aqui é uma galeria ao céu aberto, gente. E desde 2009, artistas do mundo inteiro, eles vêm aqui pra poder expor a sua arte. arte de grafite ou quadros, todos os tipos de artes, esculturas. Então, gente, aqui atrás de mim tem a foto do nosso artista brasileiro, Eduardo Cobra. E a característica da obra dele são imagens bem reais e que a mensagem que ele quer trazer ao mundo é a mensagem de paz e unidade. Vamos dar uma olhada aqui na galeria comigo? Tchau! Tchau, tchau! Gente, aqui nessa parte, esse paredão, o artista foi quebrando todo o concreto e tudo pra poder fazer a arte. Esse é o estilo do artista. Lá dentro tem as outras artes dele, que ele fez com papel e madeira, mas aqui fora ele fez com concreto. Ah, se eu esqueci de falar o nome da galeria, é o Wynwood. É o nome daqui do bairro. Gente, eu não sei tirar foto com o carão, sabe? Só sei fazer assim. Olha só o Pequeno Príncipe, que é o mural do Pequeno Príncipe. Eu acho, né, que é o Pequeno Príncipe. Não sei, me lembra o Pequeno Príncipe, esse mural? Ah, é. Aqui tá escrito. Ah, tem que escanear aqui pra saber mais sobre essa arte. Filma aquele prédio ali em cima, olha. Gente, até o prédio tem arte. Olha só. Eles amostram. De todo lado tem arte. Nossa, esse daí ficou bem top do prédio. Nossa, que cheiro a cigarro, gente. Aí eles pegaram os lustres e tal de cassinos antigos. De Las Vegas. De Las Vegas e montaram aqui uma galeria. Mas eu acho que esse carpete é da época mesmo, que tá com cheiro de cigarro. Os cassinos da época, aí eles, tipo, tiraram pra preservar, né? Nossa. Aí eu entro cada cassino. Mostra o lustre. Olha o lustre. Tipo, claro que o teto tem que ser super alto, né? Porque olha o tamanho. Olha aqui, eu vou te ficar na frente. Olha o tamanho desse lustre. É muito alto. Saca, eu também não sou a pessoa mais alta do mundo, mas o lustre é muito grande. Eu, particularmente, eu não gosto. É, eu também não. Eu prefiro outro estilo de arte pra lá, das outras galerias. Gente, o nome dessa galeria é Windwood. Antigamente, quando a gente vinha aqui, não tinha que pagar nada pra entrar. Era totalmente de graça. Só que hoje a gente veio e agora tem que pagar. Pessoas que moram aqui na Flórida pagam, eu acho que a gente pagou 8 dólares. E quem não é da Flórida paga 12 dólares. E tem vários preços, assim, se a pessoa é idosa, se a pessoa serviu no exército, se é criança. Então, o preço varia. Mas o preço mais caro é 12 dólares. Essa área aqui que a gente tá, antigamente, né? Antes de 2019, antes de haver toda essa mudança, né? De arte aqui, aqui era uma área, assim, bem... Era o subúrbio mesmo de Miami, que ninguém prestava muita atenção. Tinha muitos moradores de rua aqui. E o que que acontece? Em 2019, artistas se juntaram e decidiram fazer uma arte a céu aberto. E aí que foi chamando a atenção de turista e foi atraindo outras pessoas pra cá. E hoje, Windwood é isso que a gente tá vendo, sabe? Aqui ainda tem uma pegada, assim, bem alternativa. Que eu, particularmente, eu acho bem bacana. Mas também tem essa pegada da arte, do grafite, da arte urbana. E que precisa ser também valorizado, né? E os maiores artistas do mundo vêm expor aqui. Então, vale muito a pena vir aqui conhecer, gente. Gente, já são sete horas aqui. O museu já tá fechando e nós vamos pra um outro museu. Chama Museu do Selfie. Então, vamos tirar várias selfies lá. Gente, estamos no museu. Ai, minha... Esse aqui é o Museu do Selfie. Ai, querida, eu vou entrar aqui dentro de um... Ai, vamos entrar dentro de um... Vamos, 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 vamos entrar dentro desse aqui? Olha só, esse aqui. Gente, eu vou entrar em casa, né? esse mural aqui é para o Cris, vem cá Cris, tem que aparecer no seu mural como é que os sentimentos ruins? tudo assim, de estúdio mesmo, sabe? Preparado pra pessoa só chegar lá e tirar foto. Aí só que ela deixou a gente entrar, aí a gente fez uns videozinhos lá dentro e eu tentei já entrar e tirar foto lá porque eu sou dessas e o Cris ficou todo nervoso, falando assim, ah, você quer pagar, não sei o que, só que a Antônia aí não. Sabe? Ah, gente, tem que viver essas coisas, sabe? Eu entrei lá dentro de uma banheira, foi divertido, foi legal, essas aventuras. Agora o Cris, olha só a cara dele, tipo assim, ai meu Deus, por que que eu casei com essa mulher? Eu acho que todo dia ele se pergunta isso, por que que eu casei com essa mulher? Mas é assim, gente, casou, agora tem que aguentar, né? Olha só a balada que é acontecendo aqui, ó. Agora eu acho que nós vamos comer. É, a gente vai comer e é isso, eu vou levar vocês. Ah, é, tem uma cervejaria, gente, uma cervejaria que eles fazem, cerveja artesanal. Ah, não é pra ir pro carro, não? Ah, mas tem que olhar onde que é a cervejaria. Ah, não sei. É, aí a gente vai pra uma cervejaria, agora, que aí a gente vai comer, vai beber cerveja, ficar tonto e depois comer. Eita, olha só o carro ali dirigindo, gente, que irresponsabilidade. Enfim, aí agora a gente vai ir lá visitar essa cervejaria que vende cervejas artesanais, aí depois nós vamos comer. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Meu relógio falou que eu tô fazendo um workout, olha só. Ai, ai, tá pensando essa mulher sedentária, tá movendo, olha só, bati um record, gente, olha, de andar fora de casa, sabe? Andar ao ar livre. Uau. Olha, aí ele falou assim, parece que você tá malhando. Ai, esse relógio não sabe de nada. É que quando eu malho eu não boto relógio. Olha aqui, gente, tudo aqui é pichado. Pichado não, isso é grafite. Os cachorrinhos, que bonitinho. Chegamos, galera, na cervejaria. Essa aqui foi a primeira cervejaria com cervejas artesanais aqui da região, dessa área aqui, né? Do Wynwood, desse bairro que a gente tá. Ih, mas será que tá fechado? Não, acho que ele tá aberto, não tá? Gente, a gente chegou aqui na cervejaria. Cada cerveja dessa, não, as quatro cervejas ficaram por 17 dólares, é um pacote que ele teve. Gente, aí a gente pegou, tipo, as mais famosas da casa só pra experimentar mesmo. Eu nem bebo muito, mas, assim, gosto de experimentar de vez em quando, né? Vamos ver. Esse aqui é a La Rubia. Falaram que essa daqui é a mais famosa que eles têm aqui pra experimentar. Ah, é bom. Aquele estilo, assim, IPA, sabe? Bem forte. Esse aqui é o Magic City. Ele é meio cítrico. Ah, eu gostei. São cervejas artesanais e que eles fazem aqui mesmo, bem ali atrás. Ah, gostoso, hein? Nem sei qual que é a minha favorita. Eu experimentei essa. Não sei, experimentar de novo. Hum, muito bom. Caiu bem a cervejinha agora. Eu tava com calor. Gente, eu tô meio tonta. Eu não sou acostumada a beber. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? São 8 horas da noite e olha esse céu ainda. Super claro. Nós vamos comer agora, mas eu vou terminar esse vídeo aqui e eu vou gravar um outro vídeo lá nesse restaurante e eu espero te encontrar lá, tá bom? Esse restaurante tem o melhor hambúrguer que eu já comi. E toda vez que a gente vem em Miami, a gente vem aqui. Se a gente... Todas as vezes. Não teve uma vez que a gente veio em Miami que a gente não foi nesse restaurante e a gente não comeu esse hambúrguer. Então, assista o próximo vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, dá o like, ativa as notificações, comenta, me segue nas redes sociais e é isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!